Sejam bem-vindos ao Eu Testei. Hoje eu estou aqui com um notebook Samsung RF511. Ele é um notebook bem legal porque o custo-benefício dele é muito interessante. Hoje eu vou mostrar porquê. O design. O design dele é bonito e não é bonito. É bonito porque ele tem essa cara sobre aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, não sei se dá para ver, mas ele tem um efeito. Não vai dar para ver. Ele tem um efeito interessante aqui que o centro dele... Ele é de esse plástico preto brilhante. Isso daqui a gente já perde um pouco, mas ele geralmente é roxado. Não sei como explicar. Tem que vir ao vivo para vocês entenderem o que eu falo. Mas o que acontece? Ele tem aqui um aço, um metal que imita metal escovado. Aqui a gente tem um plástico prateado. Aqui a gente tem novamente o cinza. Aqui a gente tem um plástico, de novo, aqui é metal prateado. A gente tem aqui um prateado brilhante. Aqui em volta a gente tem plástico preto brilhante com uma textura de bolinhas. Convenhamos que é um tanto quanto confuso. Eu considero, pelo menos, uma mistura muito grande de materiais. Mas ainda assim, ele é, no geral, bonito. Vamos aproximar aqui para mostrar o que temos. Aqui é tudo muito pequenininho. Aqui a gente tem as saídas de som. Aqui a gente tem botões exclusivos para volume, mudo, mais, menos. Um botão exclusivo para Wi-Fi, botão de energia e mais saída de som. O teclado dele é esse chiclete aqui, que tem bom contraste, já que... Não, eu não quero. Já que ele é preto no prateado. Então, é bem interessante. É um teclado completo, como a gente pode ver aqui, é numérico. A gente tem um notepad aqui com uma textura que se diferencia do metal, com essa divisória aqui prateadinha. E tem os botões direito e esquerdo separados, o que é muito bom. Um minuto aqui que eu não quero o software de recuperação. A gente tem aqui todos os leds de informação, ficou meio no olho, não é muito bom. Mas, enfim, aqui a gente tem o microfone, que é até interessante ser aqui em cima dessa área, porque fica mais fácil pegar o som. Mas, ainda assim, para você deixar cair uma sujeira nisso aqui e depois não conseguir mais tirar, está sozinho. Então, vamos mostrar um pouco das conexões. Nós temos aqui duas USB 2.0, travamento. Temos aqui o drive ótico. Aqui na frente a gente tem o leitor de cartões, a saída de ar. Aqui a gente tem entrada para a fonte, VGA, Ethernet, HDMI, duas USB 3.0 e temos fone e microfone. Então, vamos fazer ele voltar aqui um pouco trabalhoso. Nós temos nós aqui. Então, vamos falar um pouco da tela. A tela dele, dá para perceber, ela é totalmente glossy. Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas deve ter quem goste. Ela é uma tela LED HD, tem 15.6 polegadas e ela é muito bem feita. Esse touchpad dele é liso, bem lisinho. Ele tem uma boa textura, é confortável, preciso. Acompanha esses botões, como eu disse. Processamento dele. Pelo preço dele, que ele está em média 2.600 reais, ele tem um ótimo processamento. O processador dele é um Core i7, segunda geração, ou seja, é o Sandbridge. Ele vem com 6 GB de RAM. Como ele aguenta no máximo 8 GB de RAM, ele já vem até com relativamente bastante RAM. A placa de vídeo dele é dedicada, tem 1 GB de RAM só para ele. Ou seja, ele é muito bom para ver filmes, dá para ver até muito bem nele alguns jogos e dá até para você trabalhar nele com edição de vídeo ou algumas outras coisas, porque ele é bem poderoso. No índice de experiência Windows, ele acabou ficando em 5.6, por causa da velocidade do HD, que em notebooks é normal esse tipo de velocidade. Lembrando que o HD, lembra ou não? Avisando que o HD dele tem 750 GB, é um bom número para um HD de notebook, mas ele só perde um pouco dessa velocidade dele por causa do gráfico, dos elementos gráficos, que normalmente é placa de vídeo de notebook, não é tanto assim, e por causa do disco rígido, que é um pouco mais lerdinho. Só que é um bom conjunto nele. Por esse preço que eu falei, mais ou menos 2.600 reais, um processador Core i7 Sandy Bridge, ele é realmente muito forte. Ele vem com o Windows 7 Professional 64 bits, ou seja, ele é bom para ser usado no trabalho, ser usado em casa. Por causa dessa saída HDMI dele, você pode ligar ele numa HDTV, e pode assistir seus vídeos diretamente na sua TV, não precisa necessariamente assistir na tela do notebook, apesar de ela ser boa. E ele vem com Wi-Fi BGN, Bluetooth 3.0, e ele lê Blu-ray, e lê DVD e CD, além de gravar DVD e CD. Vou pôr aqui um Blu-ray, para eu já mostrar para vocês a qualidade do vídeo, como é que é. E esse, né, o único problema dele é que a tela não é Full HD. Essa é a única pena, ele reproduz Blu-ray, mas a tela dele não é Full HD. Isso é a parte mais triste dele, apesar de não ter muito problema. Assistindo filmes, já que ele é um notebook de entretenimento, eu fiz o teste assistindo filmes. Então, vendo um vídeo, a bateria chegou a 4 horas e 15 minutos. Realmente é uma boa duração de bateria. Ah, por favor. É uma boa duração de bateria para assistir filme. Mais uma vez, a otimização... A otimização do processador e etc. faz com que a bateria dure bem. Vamos já deixar aqui no Play enquanto eu falo. Puxa vida, eu só quero passar um vídeo. Só um vídeo. Puxa vida, eu vou falando um pouco mais. As cores da tela são bem acertadas. Ai, meu Jesus, agora não vai querer passar uma droga de um vídeo. Mas vai passar. Deixa eu estar. Vou já aproximando aqui para vocês, para vocês conferirem a qualidade. Vou passar um Blu-ray para vocês. O preto dele não é dos melhores, mas é um preto... Nossa, o som dele é alto. O som dele é bem alto. O preto dele é bem acertado. As cores são bem acertadas. Como eu disse, a única pena é que essa tela não é Full HD. Uma pena. Essa mesma tela também é bem brilhante. O som é equilibrado. Não é nem surpreendente, nem alto demais. Mas tem um bom estéreo, tanto nos fones quanto no exterior. Aqui a gente tem as caixas aqui em cima. Então isso já ajuda a ter um bom desempenho. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês melhor aqui. Por isso que eu não gosto de tela gloss. Porque ela dá reflexo de tudo quanto é canto, tudo quanto é coisa. Então vamos ver um pouco da qualidade do Blu-ray. Acertar para vocês aqui. Dar um close. Vou pôr o som mais alto para vocês verem. Ou seja, a qualidade de vídeo é muito boa. O som dele é razoável. Ele tem um ótimo conjunto. Um bom custo-benefício. Realmente muito bom por esse preço ter essa configuração dele. A única pena é a gente não ter a tela Full HD. Mas acho que isso também não é um problema tão horroroso para um preço econômico desses. De mais ou menos R$2.600. Acho que isso é tudo a respeito do notebook Samsung RF511.